Ah, como quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você Ah, como quero te abraçar loucamente Olhar dentro dos teus olhos e dizer Algo sem você O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor Tomei seu beijo, baguei minha dor Tentei te esquecer Não sei que fosse mais forte que este amor Oh, minha paixão Sou meu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Passa o tempo e eu não esqueço de te amar Passa o tempo e eu não esqueço de te amar Tem algumas canções que marcam a vida da gente E eu tenho certeza absoluta que essa música Marcou a vida de muita gente que está presente aqui hoje Então aquele ou aquela que sofreu por amor pelo menos uma vez na vida Vai abrir o coração e cantar essa canção junto com a gente Pois eu vim te procurar Acabar é a paz Vim falar do meu amor Te me des, deixei pra trás Quero te dizer que eu Sofro muito sem você Coração tá em pedaço Com vontade de te ver Por que o meu amor Por que saiu assim na minha vida Por que saiu assim na minha vida Por que saiu assim na minha vida Sozinho sem você não tem saída Por que, por que Por que você não quer saber do meu amor Por que Diga Se me deixei com a minha amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga que tudo não passou de sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer Algumas canções como esta Realmente marcam a vida da gente Mas tem outras que além de marcar Machucam demais